E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo do produto de Itaguatinga e Riacho Fundo 2. Ali é o Fundo Samabaya. Aqui nessa parte aqui da pista sempre tem o pessoal que vende frutos, as verduras. Aproveitei para dar uma passadinha lá e faça a sua comprinha. Aqui ainda tem umas erosões pequenas. Lá do outro lado tinha umas erosões grandes, mas parece que arrumaram e parece que o viaduto foi inaugurado. Agora vão dar maior ênfase na parte da paisagem. Acho que agora vai ser o destaque. A pista, não sei a qualidade, mas ali embaixo tem uns remindos, ali subindo também já tem uns remindos. Foi feito há pouco tempo, né? Não era para estar assim. Esse vídeo foi feito no sábado. E para minha grata surpresa, as emas ali, elas estão de volta. Está vendo? Colocaram as emas ali. Aí está a parte agora do paisagismo. Vai ficar bacana. O pessoal ali trabalhando. Lembrando que o vídeo foi feito no sábado. Sábado? Então, já vá deixando aí o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Ó, está vendo aqui, ó. Essa aqui é meio que óbvio, né? Mas tem uma placa aqui de sinalização. Dá preferência, dá preferência. O pessoal estava usando da ultimo vídeo que eu fiz que estava sem placa de sinalização. O pessoal comendo faixa e tal. Ali o pessoal dando retoque, né? Aliás, vamos colocar tipo aquela placa aqui, recanto das emas. A placa não sei escrita. Ou se não já tiver, né? Porque esse vídeo, como eu falei, foi feito no sábado. Talvez já tenha feito alguma coisa aqui, ó. Um abraço aí para todos envolvidos nessa obra. Um telegrama ali. Ó lá as emas. O pessoal dando um retoque ali, ó. Para quem não sabe, antes tinha o balão e já tinha umas emas também, né? O pessoal ali dando um retoque lá nas emas. E aqui no canal eu mostro todos os detalhes para vocês. Então, ali embaixo tem um remendo. Estão vendo os remendos ali na pista? Aqui tinha umas erosões grandes. Eu mostrei na época. Aí o pessoal arrumou. Ainda bem. Aí parece que fizeram tipo um desvio. Aqui, ó. Parece que fizeram esses desvios aqui para, ó. Aqui nos bueiros, ó. Ali tem ali, nos outros ali de baixo. Antigamente não tinha. Eu acho que você estava criando uma erosão grande aqui no meio. Aí aqui, ó. Se vier água aqui, ela vai descer aqui e vai para lá. Dali vai descer e vai para ali. Eu pensava que ia ter um ciclo V aqui no meio, mas acho que não vai ter, não. E onde será que vai ficar esse ciclo V? Alguém sabe? Olha uma remenda ali na pista. Então, antes de iniciar o balão, estava tendo um engarrafamento terrível aqui. Quem passa por aqui todos os dias, se puder informar se no horário de pico está havendo engarrafamento ainda, se o balão resolveu no horário de pico ou não. O balão ali em cima do viaduto, né? Mas a obra em si, pelo menos a mãe entender, ficou melhor do que era antes. Porque o engarrafamento começava ali no viaduto da Samambaia, eu lembro. E a Cristaline passava por aí e o engarrafamento começava ali no viaduto da Samambaia. Que é uma visão mais ampla, né? Dobra. O pessoal estava reclamando que para sair do recanto para a Samambaia, fazer o retorno lá na frente agora é só fazer o balão ali, ó. Em relação ao trânsito, eu acredito que melhorou, mas quem passa sempre corriqueiramente vai saber, ó. É a calçada ali para pegar aquele sentido ali, ó. Olha lá. Você está precisando fazer mudança útil, mudanças e transportes. É só dar uma pausa no vídeo e pegar o telefone. Recanto das Ermas. Fazendo uma propaganda aí, para ajudar. Ali tem uma obra também, ó. Ali no resto do fundo 2. Está vendo lá? Plaquinha ali, preferência. Então tem que parar e esperar passar. Não sei. Ficou bacana. Aqui é a calçada, né? Onde os pedestres passam e tal. Acho que ele vai estar escrito Recanto das Ermas. Menil. Eu acho, né? Não sei. Se não já tiver. Ali tem aquela obra ali, ó. O resto do fundo 2. Ó. Calçado pessoal passar. Essa parte da calçada ficou legal também. É mostrando em todos os ângulos possíveis para vocês terem um norte melhor. Ali Recanto. É mostrando ali, ó. Aí tem a opção de ir direto ali por resto do fundo ou então entrar ali para pegar Samambai, ó. Fazer retorno. Igual aquele carro. Passou um pássaro bem pertinho do drone agora há pouco. Ali também pode entrar ali a... Ó lá. Aquele carro preto. Tá vendo, ó. Ele foi ali. É só fazer ali e vir ali no sentido. É como se fosse um retorno ali. Ah. Eu... Sinceramente eu achei bacana. Ali a calçada, né? Fazendo ali a calçada ali, ó. Ali também já pintado e tal. Acho que vai ser ciclovia também. Não sei. Ali ao lado. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E que Deus abençoe a todos. E... Fui. Tchau. 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 Tchau.